Quero ir lá pra Corumbá agora pra saber sobre a Mega Sena. Será que é do Pantanal o novo milionário Chicão de Barros? Ou será que é o senhor, né? Que pode ser. Pode ser você, Chicão. Você aposta, né? É, Rodrigão, eu já fiz a minha fezinha por aqui, vou dizer pra você, né? Quem sabe, né? Só corre o risco de ganhar quem realmente apostar aí na Mega Sena. Olha, aqui em Corumbá aconteceu um fenômeno, acredito que diferente das outras cidades, não se formaram grandes desfilas aqui, viu, Rodrigão? Eu passei em três lotéricas agora no período da manhã, antes de vir fazer o link e levar as informações pra todos, e as lotéricas estavam com um movimento normal. Eu conversei com alguns funcionários e eles me disseram que, na verdade, o movimento foi crescente durante a semana e que dessa vez os corumbaenses não deixaram pra última hora, né? Normalmente se formam filas, assim, de dobrar a esquina, como se fala popularmente. Dessa vez tá tudo tranquilo. O que me chamou a atenção foram os apostadores da Mega Sena que eu conversei, né? Alguns, cada um dizendo, olha, eu vou morar em Dubai, eu vou morar assim, mas teve um que me chamou muita atenção, Rodrigão. Ele falou, olha, sou uma pessoa humilde, esse prêmio de 500 milhões é muito grande pra muita gente. Tinha que sair pelo menos pra três pessoas. Eu, minha mulher e meu filho. Eu falei, poxa, que humildade. Isso aí chamou bastante atenção, esse depoimento. No mais, Rodrigão, eu quero desejar pra você, pra toda a equipe do Balanço Geral, pra toda a equipe do Cidade Alerta, MS, um ano de 2023 ainda mais maravilhoso do que foi em 2022. Vamos ter, se Deus quiser, um ano muito melhor pra humanidade, que precisa tanto, né? Foi um ano muito difícil, mas nós vamos superar. Essa é a capacidade maior do ser humano, a superação. Então, pra você, meu irmão Rodrigão, um beijo no seu coração, um abraço pra toda essa equipe maravilhosa. E até o ano que vem, ou seja, até a segunda, se Deus quiser, Rodrigão. Tchau, tchau, Chicão. Beijo pra você, pro teu filho, pra tua companheira. Um beijo aí, um abraço ao pessoal da Record em Corumbá, no Porto Geral. Tô chegando, hein, Chicão? Semana que vem tô aí, viu? Semana que vem tô aí, ó, pra comer aquele peixe, viu? Aquele peixe bem gostoso.